Tem que respirar, fundo, tem que ter estômago, tem que se proteger. Vou pedir àqueles fabricantes de sofá que fabricam sofá com cinto de segurança, porque pra esse tipo de notícia aqui tem que atracar a fivela do cinto de segurança. Crime bárbaro na cidade de Aimorés. Uma criança de nove anos foi assassinada por duas mulheres. A menina foi morta com mais de 30 facadas. Olha a comoção. Mãe e filha foram presas após o crime. E a tragédia, essa é a vítima. Essa é a criança de nove anos que teve a vida interrompida. A tragédia foi motivada por um possível bullying. A revolta é tamanha que moradores cercaram, como a gente vê na imagem, cercaram o quartel da polícia militar. Gente do céu. Acompanhe o caso aqui na reportagem de Roberto Tomás. Pode balançar. Duas mulheres foram presas em flagrante durante uma ação realizada pela polícia militar. Mãe e filha, de 56 e 32 anos, foram conduzidas ao quartel da PM em Aimorés. A chegada foi sob protesto da população que, furiosa, cercou o local. Emanuela Aparecida Gregório Gomes, de nove anos, foi assassinada dentro da casa vizinha. Segundo o boletim de ocorrência, ela foi atraída pela mulher de 56 anos e a filha dela golpeou a menina com uma facada no peito. Juntas, as duas executaram a Emanuele com pelo menos 30 perfurações. No quartel da polícia, a suspeita de 32 anos alegou que a mãe dela falou em matar a menina Emanuele por causa de bullying contra o filho dela, que a criança de nove anos chamava o neto de baleia. Foi o marido da autora quem ligou para o 190, relatando que a esposa dele telefonou dizendo que teria matado uma pessoa. Diante da informação, os vetros deslocaram até a casa, encontraram a residência aberta e pela janela foi possível que um dos militares verifique que havia vestígio de sangue. Quando os militares entraram na casa e depararam com o corpo de uma criança de nove anos, posteriormente identificada, ensanguentada com várias marcas de faca. A população, revoltada, arrancou o portão da casa das duas suspeitas durante a noite de quarta-feira. As duas foram conduzidas para a delegacia de governador Valadares. Na manhã desta quinta-feira, mãe e filha foram conduzidas para o presídio de Valadares, no bairro Santos Dumont, por meio de um mandado de prisão preventiva. Através de escuta especializada com uma psicóloga, o menino, acompanhado por um assistente social e uma conselheira tutelar, contou que estava no quarto quando ouviu os gritos. E ao sair da casa, viu o corpo da menina e o sangue. Para a psicóloga, ele disse que nunca sofreu bullying por parte da Emanuele. E que acha que a avó e a mãe cometeram crime porque a vítima falava para pessoas da vizinhança que ele queria namorá-la. Mas ela não queria. A mãe ficava nervosa com essa história. Segundo uma das autoras, a sua mãe teria chamado a criança até a casa, são vizinhas, teria chamado e induzido a criança a ir até a sua residência, onde executaram as facadas contra a criança. Impressa aqui o banco, que eu estou passando mal aqui. Espera aí, eu entendi certo aqui, equipe? Quer dizer que o que teria motivado essa tragédia, essa covardia, está falando de bullying, né? Que é comum aí entre as crianças, essas brincadeiras. Todos nós aqui, já teve apelido quando eu era pequeno? Também já teve? Já teve apelido também? Já teve apelido também, ô diretor? Fala comigo aqui no Intercom. Já teve? Felipe Iber já teve apelido lá na escola? Gabigol? Todos já tiveram? É, mas recentemente, tem uma doutrina, inclusive tem um promotor de justiça que já passou aqui na comarca de Valadares, um grande amigo, promotor Lélio, Lélio Calhau. Ele, ele escreve muito sobre bullying, é um instituto recentemente vencendo aí, é destacado para evitar, porque xingamentos, essas coisas geram trauma na pessoa, mas espera aí, isso é uma coisa. Daí os xingamentos, ou brincadeira, ou conversinha de criança, terminar no assassinato cruel, bárbaro, de uma criança de nove anos? Aí, aí já é muito descabido, a proporcionalidade, ela não se encontra. Ah, mas praticou bullying contra mim, isso está numa taça, num lado da balança. Então, em resposta a isso, eu vou matar. Ué? Qual é o peso disso? Para acabar com essa fúria, com essa revolta, né, que a própria criança lá vai dizer que acha, o policial falou isso, acha que a mãe e a avó podem ter cometido esse assassinato, porque a criança vítima de nove anos, teria comentado na vizinhança que ele queria namorá-la e ela não queria. Olha que essa, para começo de conversa, uma criança de nove anos não namora com ninguém, né, começa aí. É aquele tempo de fantasia, aquelas brincadeiras, né, e aí terminou dessa forma. Ô, gente, é sinceramente, é, já podia rodar a vinheta de encerramento, fica com Deus, tchau família, para mim já deu o que tinha que dar aí, ó. Mas que covardia tamanha, hein? Que covardia tamanha. Duas pessoas adultas atraírem uma criança e contra essa criança de nove anos. Desferir aí em torno de 30 facadas? Sinceramente, deixa o banquinho aqui que eu posso cair também a qualquer momento. Gente, mas que tragédia, hein? Você está em Aimoré, gente. Irmã mais velha já morou em Aimoré. Conheço a Aimoré. A gente passa lá, né, quando vai para o Filho de Santos. Tem um anunciante que... Lá em de Aimoré, essa. Meu Deus. Aí, foram conduzidas, trazidas para a delegacia de Valadares. O delegado fez os procedimentos e caminhou para o presídio. A pergunta que cabe é a seguinte. Está resolvido o problema dessas duas mulheres? Matar essa criança de nove anos resolveu o problema dessas mulheres? O que elas queriam realmente era isso? É provocar esse abalo na cidade de Aimoré? Elas pretendiam ser o centro de noticiário porque isso aqui vai rodar o Brasil? Vai rodar o mundo? E ao serem recepcionadas lá no presídio... Ainda tem outros 500. É que a própria população carcerária, ela tem uma espécie de código de ética que ela não tolera determinados crimes, né? Aí, está resolvida a vida dessas pessoas? Olha que tristeza! Como é que está o coração dessa família agora, né? E esse menino que é filho da autora e neto da co-autora? Olha o futuro que está programado para esse menino. Meu Pai Celestial, misericórdia. Paz para Aimoré, gente. Meus sentimentos aos familiares, viu? Imagina a comoção que está lá em Aimoré. Meu Deus!